Bom dia Não perca o resto do dia remoendo algo que tenha dado errado há 10 minutos atrás Não desanime quando tiver que enfrentar alguma dificuldade Que a sua perseverança e força de vontade seja maior do que qualquer obstáculo Desejo que você magnetize muita positividade para perto de si Que tudo flua a seu favor e que seu dia seja incrível Que as murmurações sejam trocadas por palavras de bênçãos Porque para sermos felizes devemos saber direcionar nossa fé Para aquele que verdadeiramente pode mudar a nossa vida Deus E também trabalhar para conquistar nossos sonhos Colocando nossa vida nas mãos de Deus Pois somente Ele sabe o que é melhor para nós Lindo dia te espera Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças Até os jovens se cansam e ficam exaustos E os moços tropeçam e caem Mas aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças Voam alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Isaías 40 Versículos 29 30 e 31 Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe E aí